Música Hoje vamos entrevistar um deputado estadual dono de uma votação expressiva já em sua primeira campanha tornando-se um forte representante das cidades da Costa Verde como Itaguaí, Angra dos Reis, Paraty, Rio Claro e Mangaratiba que o credenciou como o deputado mais votado da história do município. Lá ele atuou entre 2018 a 2022 como secretário de Finanças e secretário de Governo da cidade trazendo sua experiência do setor privado para a administração pública. Eu estou falando do deputado estadual Luiz Cláudio Ribeiro. Seja bem-vindo, deputado. Primeiramente, Cláudio, eu queria te agradecer bastante a você e toda a equipe da TV Alerje, em nome do seu diretor Luciano, que tem me dado todo o suporte aqui dentro da casa. Eu queria muito agradecer a vocês por essa matéria de hoje, por esse bate-papo com todos vocês. É uma maneira muito rápida e muito simples a gente poder se comunicar com todos os parlamentares da casa, com todos os trabalhadores, colaboradores dessa casa, que de fato eu fui muito bem recebido, Cláudio. Estou muito feliz, essa semana completando 100 dias de mandato. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje nessa casa legislativa, uma casa onde fui muito bem recebido por todos os deputados, deputadas e todos os colaboradores da casa. O senhor sabe o quanto que a TV Alerje se regogiza do senhor fazer essa citação, porque em nome do diretor Luciano, toda a equipe, a Darcilia, que fez a produção, a Juliana, a Juju, a nossa querida que está aqui no TP, o Gabriel, o João e toda uma equipe que está por trás das câmeras, nós agradecemos ao senhor, que é um deputado jovem, de primeiro mandato, que já fez administração, deixa eu ver aqui, o senhor já fez, o senhor é empresário, cursou marketing atualmente, faz administração, o senhor está trazendo toda essa experiência do setor privado agora para a Alerje, para o setor público. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa trajetória para a gente. Então, Cláudia, na verdade, eu sempre trabalhei na empresa familiar, uma empresa no ramo de logística, no estado do Rio de Janeiro, situado em Nova Iguaçu, nunca fui diretamente envolvido na política, e em 2018, eu sou de Mangaratiba, sou morador de Itacurusá, distrito de Mangaratiba, em 2018, naquele ano, tivemos uma eleição suplementar na cidade, no qual o prefeito que estava foi cassado, e teve uma eleição, e eu, apaixonado por Mangaratiba, meu pai, um grande apaixonado, da vida toda nossa, dentro da cidade de Mangaratiba, no distrito de Itacurusá, a gente, de fato, resolve olhar um pouquinho a política local, porque nos últimos anos, tinham passado, praticamente, em 10 anos, seis prefeitos, com uma cidade com um problema muito grande, desenvolvimento, uma mudança de gestão, praticamente, dois em dois anos. Então, ali, a gente entendeu, por amar a cidade, a gente entendeu que precisava, de fato, poder contribuir um pouco mais. E foi aí que eu comecei a ingressar na militância política, nessa eleição de 2018. Eu apoiei o prefeito Alain Bombeiro, graças a Deus, a população entendeu que era um momento diferente, levamos a eleição, e daí começou a minha trajetória na política, como secretário de Finanças do município, secretário de governo, eu pude ver, Cláudia, que, na verdade, a escolha que eu fiz, juntamente com a minha família, se a gente pudesse deixar um pouquinho da nossa experiência no privado, a gente poderia, no futuro, olhar para trás e ver que a gente estava no caminho certo. Isso eu fiz, e desde já, quando eu entrei na política, eu tive certeza, que a gente não consegue, Cláudia, debater a política fora dela. Porque debater política tem que estar na política. Porque eu tenho certeza que são dias bons, dias ruins, dias difíceis. A máquina pública, às vezes, não é da forma que é na nossa empresa, porque a gente tem que ter compromisso e responsabilidade. Uma coisa pública mesmo, com dinheiro público, mas, de fato, é só através da política que nós conseguimos dias melhores para a população e conseguimos transformar vidas. Isso eu, de fato, vi que na política abre um leque muito grande para a gente poder fazer políticas públicas para a população, para os jovens, para a terceira idade. Então, de fato, eu me encontrei na política e daí começou a minha trajetória em 2018, sendo um pouco audacioso de concorrer a um pleito tão difícil que foi esse de 2022, mas com o apoio dos amigos da região da Costa Verde, de Mangaratiba, no qual eu trabalhei esses últimos anos. Eu tive apoio imenso de todos os colaboradores, de todos os amigos de infância e acreditaram no projeto de Luiz Cláudio Ribeiro, deputado estadual, e, graças a Deus, a gente chega no final de uma eleição, uma eleição muito difícil, e a gente consegue uma vaga aqui na LERJ, fazendo a primeira vez um deputado estadual de Mangaratiba e o mais votado de sua história. Então, assim, é só motivo de gratidão, um começo de tão pouco tempo, e, graças a Deus, as pessoas que convivem conosco, sabem dos nossos ideais, nossas índoles, nossa família, entendem que a gente tem condições de estar aqui representando todo esse mar, toda essa Costa Verde, a nossa princesinha da Costa Verde, que é a Mangaratiba, que a gente carinhosamente chama. A gente tem, de fato, uma pessoa para poder olhar para ela. E eu estou aqui hoje numa responsabilidade imensa, Cláudia, de estar aqui hoje nessa casa, podendo trabalhar e olhar para a nossa região da Costa Verde. De fato, o senhor falou aí de uma forma muito aprazível, quando o senhor diz que para mexer e poder transformar e melhorar a política, tem que estar na política para fazer gol, de fato, tem que estar em campo. E o senhor se refere a essa experiência no setor privado. O seu êxito foi muito grande, de fato, porque o senhor vem do setor privado e, com toda essa estrutura que o senhor se referiu, o senhor se elege como o primeiro representante da sua cidade, com uma quantidade expressiva de votos. O senhor pode contar um pouco de essa experiência no setor privado? Como foi que o senhor conseguiu esse marco? Então, Cláudia, eu costumo dizer que o setor privado e o setor público, ele, na verdade, caminha na mesma esfera. Sendo que no setor privado, eu, na verdade, como a gente construiu, eu já construí essa empresa durante 40 anos da vida dele, obviamente as ações são mais ligeiras. No setor público, nós temos procuradoria, controladoria, projetos e leis que passam pela Câmara. Só que eu, como setor de Finanças, eu procurei levar o pragmatismo do privado, a sequência dos processos, os processos organizados de forma que dá uma agilizada maior em todo o curso, em todo o percorrer dele, porque se a gente sonha alguma pasta, sonha em algum projeto, a gente precisa de serenidade para poder atender o mais rápido possível a população. Então, assim, a gente sabe que no setor público, ele tem o passo a passo, que é desde a construção de ferramentas para construir uma licitação, passando por todos os setores e até a finalização do início desse processo. Às vezes demora de três, quatro meses para você começar a poder realizar esse produto no seu final. A gente criou fluxos dentro da prefeitura para agilizar esse processo, podendo levar, quanto mais rápido, melhor, esse processo finalizar para a população. A gente conseguiu organizar as finanças em relação, mais ou menos, como a gente faz no privado. A gente trabalhar em cima de orçamentos, cada parte tem um orçamento, poder executar ele, elaborar. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que durante 20 anos, o município de Mangaratipa contratava uma empresa para poder fazer. Desde que eu assumi a Secretaria de Finanças, a gente conseguiu fazer LDO e a LOA com nossos próprios profissionais da Secretaria. Então, a gente economizou dinheiro público, não contratando uma empresa, e treinamos, qualificamos nossos funcionários, para a gente poder fazer uma LDO, uma LOA dentro do nosso município. Eu acho que um dos maiores legados foi esse, porque eu sempre falo, quem conhece o município é quem mora e trabalha nele. A gente não pode, de maneira nenhuma, de repente, trazer uma pessoa de fora que não conhece o mecanismo do município, como as secretarias funcionam, e tentar produzir uma coisa que ele não tem conhecimento. E um dos legados de nós foi esse, né? A LDO e a LOA, até hoje, depois da minha saída, quem constrói são os próprios funcionários, comissionários efetivos de Mangaratipa. Então, assim, eu procurei trazer essa experiência do privado para o público, a gente poder ter um fluxo de mais organizado possível para poder agilizar os processos que eu costumo falar. Ninguém na rua quer saber se o processo licitatório demora um, dois, três meses. Eles querem sim, a população quer e estão certas, quer que o problema seja resolvido. Então, a gente procurou levar a sinceridade, a verdade, o dinamismo, e não tem outro segredo, Cláudia, é acordar a cedo e dormir tarde todo dia. O senhor transformou o modus operandi, portanto, de Mangaratipa e dos municípios onde o senhor passou, a partir desse seu conhecimento. Modus operandi esse que está em vigor até hoje, né? Isso tem sido uma bússola do seu mandato, não é isso? Sem dúvida, Cláudia, eu costumo dizer muito. Tudo isso também é porque a gente tem gestores executivos com uma visão muito ampla. Eu posso falar aqui do prefeito Alain Bombeiro, de Mangaratipa, e posso falar do prefeito Rubão, que estava aí. Na verdade, quando o Rubão ganha a eleição em 2020, a gente trocou muitas figurinhas. O secretário dele de Fazenda, naquela época, comigo como secretário de Finanças, é só um modelo de gestões participativos. Eu acho que, Cláudia, eu acho que essa geração nova, ela sem dúvida nenhuma veio para trazer a proximidade de todos os setores. E, assim, eu sempre falo, eu tenho humildade suficiente para, se eu não souber sobre um pleito, ligar para o vizinho, ligar para o município vizinho, ir atrás de um colega para pedir informação, que possa ajudar, porque eu sempre falo, no final disso tudo, a gente com humildade trabalha, quem ganha é o povo. Então, assim, desde o começo, quem trabalha comigo sabe. Cansamos de fazer reuniões de secretariados, cansamos de fazer interface de outros municípios. E eu sou o primeiro a perguntar, porque eu sempre falo, a gente não precisa inventar roda. Com certeza, como Mangaratipa tem modelos interessantes, eu tenho certeza que vários municípios têm modelos interessantes que a gente tem que ir atrás de buscar. E sempre quem vai ser beneficiado é o povo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes disso eu faço questão de citar, o senhor falou de humildade, o senhor próprio apresenta bastante desse adjetivo, uma vez que o senhor cita as pessoas, né? O senhor já citou duas vezes o prefeito Alain Bombeiro, o prefeito Rubom, e todas as origens das ideias que o senhor apresentou. Então, isso é uma característica muito importante de um homem público. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar brevemente com o nosso deputado estadual. Fique conosco, é rapidinho.